O que vem? Pericórdia. Ai, velho. O que é o cara aí? Meu Deus. Pô, mano, assim não faz isso comigo, mano. Vou morrer do coração, velho. Cara... Cara muqueado no banheirinho, mano. Você tá maluco, mano? Caraca, velho. Que susto do meu coração, velho. Você quer matar do coração, velho? Não tem mais coração pra isso não, mano? Foi mal. Foi mal, foi mal. Tô jogando, começando a jogar agora, pô. Sem problema, mano. Pô, bom jogo pra tua, irmão. Abraço. Valeu. Finaliza não, finaliza não. Já era, meu parceiro. Eu vou não finalizar não. Pô. Meu coração, velho. Tchau.